MÚSICA MÚSICA Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. MÚSICA Apaga a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Apaga a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Apaga a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Apaga a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Apaga a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro. Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro. Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro. Na lei de Exu, Exu morcego é o diabo que eu chamei primeiro. Na lei de Exu, Exu morcego é o diabo que eu chamei primeiro. Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro. Voando em duas asas negras, voando pelo mundo inteiro. Na lei de Exu, Exu morcego é o diabo que eu chamei primeiro. Quebra a cabaça, espalha a semente, joga no corpo de quem fala a mão da gente. Meu bode preto, caminhando no terreiro. Além dele ser preto, tem os dois olhos vermelhos. Além dele ser preto, tem os dois olhos vermelhos. Meu bode preto, bebê, afirma, aponto quem tem. 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 Inimigo é no chão Meu bode preto, bebê Afirma, aponto, quem tem Meu bode preto, bebê Afirma, aponto, quem tem Meu eixo tá virado é na linha do cão Bota inimigo é no chão Meu bode preto Meu bode preto, bebê Afirma, aponto, quem tem Meu eixo tá virado é na linha do cão Bota inimigo é no chão Laro eixo Exu mojuba